Eu queria informar para a população o que aconteceu, todo mundo sabe, mas qual a atitude da administração diante da nossa crise que tivemos, da quantidade de água que aconteceu de ontem para hoje. Nós, junto com a Defesa Civil, que está aqui presente, fizemos um trabalho em conjunto, onde nós estamos conseguindo já trazer colchão, kit, dormitório, ainda hoje, talvez, demos alimentação hoje a 800 famílias, onde levamos o Marmitec para cada um comer, e hoje já está de novo, vamos fazer a mesma coisa. Estamos com um problema sério, que é a Cezan, acabou nossa água, está vindo de Guarapari, água potável, ainda hoje, para poder abastecer, para a pessoa primeiro ter para beber, tomar banho e alimento. E a Cezan está fazendo um trabalho intensivo para normalizar o abastecimento, porque foi muita água, a população precisa entender isso. Não tem como você fazer tudo ao mesmo tempo. Mas a administração, a Cezan, o governo, o Estado, a Defesa Civil, está empenhada na solução, que é o quê? Fazer tudo, dar dignidade às pessoas. E uma coisa, a gente não abre mão. Enquanto não estiver resolvido, a gente não para. Nós, até agora, ninguém dormiu, nós estamos só trabalhando. Já liberamos várias comunidades que estavam sem acesso, está certo? Estão correndo atrás de buscar o colchão, estão correndo atrás de dar comida. Enfim, o que pode ser feito, a Prefeitura vai fazer. Obrigado. Prefeitura Municipal de São José do Calçado. Juntos, construindo nossa cidade.